Traz outra garrafa de jack fechada Preparo outro rote de essência mesclada Que eu tô tipo sem limite pra nada E ao lado delas esqueço o rumo de casa Hoje dei pause no que me impede de viver Acendi um pra esquecer os problemas Virando outra madrugada pra ver O replay do amanhecer A melhor cena Hoje dei pause no que me impede de viver Acendi um pra esquecer os problemas Virando outra madrugada pra ver O replay do amanhecer Por cada letra escrita num pedaço de papel Dos frevo insano que me chamam lá no lago sul Eu vim de baixo e já senti qual é o gosto do fel E hoje não aceito menos que Royal Salud Tudo que eu quero é meu copo cheio Com as mina rebolando meu heart Nós curtindo a vida sem freio Mas vale um segundo eterno que um pra sempre na metade Avisa lá que os moleque de sonho Alto do chão sem asfalto vão conseguir Avisa pra não desistir Que aqueles que torceu contra ainda vão te ouvir Hoje dei pause no que me impede de viver Acendi um pra esquecer os problemas Virando outra madrugada pra ver O replay do amanhecer A melhor cena Hoje dei pause no que me impede de viver Acendi um pra esquecer os problemas Virando outra madrugada pra ver O replay do amanhecer Yeah A melhor cena De um novo amanhecer Dois copos de plástico e o vinho mais caro tá aqui Mais uma garrafa pra brindar esse rolê Que hoje a vida tá meca e vamo botar pra fuder Nesse horizonte, né? Foi várias fitas, neguinho Teve o do conto, os do não E os que tão firme aqui Vão degustar desse guim Tipo o gol do reizinho Balançando essa rede, nossa vitória tá aqui Subindo cada degrau Compondo o nosso jardim Dos maloqueiros aos novinho De side city é isso aqui Tem muita coisa pra vim Aumenta o som do radim Camisa 10 da quebrada Fazendo história aqui Traz outra garrafa De jack fechada Preparo outro rush De essência mesclada Que eu tô tipo sem limite pra nada E ao lado delas esqueço o rumo de casa Hoje dei pause no que me impede de viver Acendi um pra esquecer os problemas Virando outra madrugada pra ver O replay do amanhecer Yeah Hoje dei pause no que me impede de viver Acendi um pra esquecer os problemas Virando outra madrugada pra ver O replay do amanhecer Yeah Yeah Tchau 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 Tchau